Sua família, Dona Maria do Leite, suas sobrinhas, seus irmãos, Val, estão de parabéns, porque uma festa como essa, que você sempre prestigia as comunidades rurais, é um agradecimento que você faz, que alguém de direito deveria fazer e não faz, e você está fazendo. Por isso, quero abraçar de coração a você, Dona Maria do Leite, as suas sobrinhas, sua esposa, o amigo meu compadre que está ali presente, o taxista, o motorista do cabelinho branco, Dona Maria do Leite, Zé da padaria, que é meu vizinho, nosso vizinho, né, Dinho agora, ali na Braulio Montenegro, e também conhecendo aqui pela primeira vez, é o Tales Calvo Acrante. E gostaria de parabenizar aqui o grande amigo, o Zé Marque, da Vredaçaria, que foi o primeiro que eu conheci aqui, quando eu fui presidente da associação, e também abraçando aqui, ao nosso amigo Nazareno, vizinho aqui, Lago do Guadalherão, aqueles irmãos que tem duas bestas, os filhos dele, também aqui o nosso grande amigo Genildo, e dizer a vocês, que uma festa como essa, uma festa como essa, nós só temos a parabenizar a todos, todos os presentes, todos os barragueiros, os amigos que vêm com as suas barracas, para prestigiar. E está aqui, Edinho, para todos os ouvintes, e presente, um parceiro meu, que começou a vida de gado, quando era mais jovem, Expedito Calixto da Lagoa do Exu, que agora, no mês de março, completa 91 anos, 91 anos, de atividade, e que, encerrando a carreira, Expedito Calixto João Batista, porque é seu Expedito, com 91 anos, e João Batista, com 60, então esses dois velhinhos, já está bom de se aposentar, na vida de gado, né? Glodaidade, mas é namorador, né? Namorador, então vamos cantar uma toada, seu Expedito, vamos ver, né? E vamos cantar duas toadas, todas nossas, a primeira, tem uma toada muito bonita aí, que se fala do voo de carro, e eu fiz uma toada, de um cavalo, dizendo assim, E no artista em segunda-feira, meu dono me arriou, meu mestre aço voltou, pra ser gado, vai quejar, numa carreira ingrata, Deu a minha mão quebrada, não pude mais fazer nada, como ele cai no chão O gato foi embora, eu não pude lhe pegar, a dor era de matar, durei até o coração De prazer muito a meu dono, pra onde eu queria, eu ia, sem pensar que algum dia, vendesse pra me matar Em cima de um caminhão, foram logo me levando, pra morte eu ia chegando, devendo o que eu fiz Fui seu grande companheiro, nunca deixei na estrada, na porta de baficava, esperando por você Você vivia e farrava, e eu que tudo esperava, às vezes com fome eu estava, mas nunca lhe deixei só Já que eu não servia mais, e não queria correr, mas eu queria viver, nas sombras do seu ramaz Adeus grande esvaquejada, que derrubei no chão, adeus meu dono e patrão, o meu perdão lhe dá Vida ingrata, que derrubei no chão, o meu perdão lhe dá, vida ingrata lhe dá Mais uma nossa, essa, uma seca que houve aí, há pouco tempo, três anos Quem não lembra dessa seca? Aí João Batista fez assim Quem gosta de vaga que joga, de corrida de morão Escute essa toada, despede-te de João Falando da seca ingrata, que mal tratou o sertão Falando da seca ingrata, falando da seca ingrata, que mal tratou o sertão Há muitos anos do nordeste, sofrem se cabe amagar Principalmente Bahia, Pernambuco e Ceará A Lagoa e Sergipe, sofrem pra se acabar Tem gente passando fome, é triste de lamentar O pai, a mãe e os filhos, com fome vão se deitar No outro dia levanta, não tem o que cozinhar No outro dia levanta, não tem o que cozinhar Um diz, mãe, quero café, o outro, pai, quero pão O outro pedindo leite, o outro, eu quero feijão A mãe começa a chorar, o pai sem nem um tostão A mãe começa a chorar, o pai sem nem um tostão Messiaria fechada, fiado não vende mais É um povo sem dinheiro, a caristia é demais O que é do rico é pra frente, do pobre só vai pra trás O que é do rico é pra frente, do pobre só vai pra trás Quem já passou o tempo bom, hoje não alcança mais É guerra, é fome, é seca, é os filhos contra os pais Assalto e violência, amor não existe mais Assalto e violência, amor não existe mais Quem vê 2025, vai ter muito o que contar Daqui pra 2030, vai ser de arrepiar É profecia de Deus, que Jesus vem avisar É profecia de Deus, que Jesus vem avisar E fica um abraço de João Batista, 60 anos E um velhinho aqui que merece salva de palmas 91 anos, espertito calista E muito obrigado a todos